Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e galera hoje vamos falar de uma função do Xbox Series X e S que eu testei no meu Xbox Series S que é o Quick Resume, isso mesmo galera, essa função está com alguns probleminhas e eu preciso relatar e mostrar isso para vocês, apesar do canal 100% Xbox ser um canal voltado a falar das coisas que o Xbox tem a oferecer de bom a gente também aponta os pontos negativos quando tem alguns e o Quick Resume seria perfeito se não fosse por um detalhe ele não funciona 100% como eu vou mostrar para vocês aqui, ok? Primeiramente galera, o Quick Resume pode funcionar em alguns jogos muito bem, outros nem tanto e nós vamos aqui então contextualizar você que está chegando agora no Xbox Series S ou você que está pretendendo comprar tanto o Xbox Series X quanto o S, do que é o Quick Resume? Quick Resume nada mais é do que um salvamento temporário do jogo ou seja, você precisa sair imediatamente e estar jogando ali o seu State of Decay 2 e aí de repente você não tem como salvar ali em nenhum lugar, o que você vai fazer? você vai simplesmente desligar o videogame com o jogo aberto e quando você religar, mesmo que você tire da tomada, o jogo estará exatamente onde você parou o progresso estará exatamente onde você parou olhando desse ponto de vista, eu não vi o Quick Resume falhar muito nos meus testes, ok? uma vez ou outra aconteceu, mas é bem raro se você só desligar o videogame agora, o problema do Quick Resume está na transição de um jogo para outro e é uma falha que eu considero grave, uma vez que se você não pode confiar na Feature então não faz muito sentido ela existir e quando é que acontece esse problema de desconfiança que nós devemos ter no Quick Resume? é quando você troca de jogo para jogo primeiro ponto importante, galera tem limite de jogos que você pode alternar no Quick Resume? sim, para jogos do Xbox Series S e X aqueles jogos com melhorias ou aqueles jogos que são lançados exclusivos para esses consoles você pode salvar apenas 3 jogos, segundo a própria Microsoft deixa claro, no seu site de suporte sobre o tema, beleza? mas jogos do Xbox One, do 360 ou do Xbox Original são considerados menos complexos pela Microsoft para o processamento e por isso podem ultrapassar esse limite mas varia de jogo para jogo então não adianta você abrir 10 jogos de Xbox 360 no Quick Resume achando que vai funcionar perfeitamente, que pode não funcionar, ok? no meu caso aí, como vocês estão vendo na imagem eu fiz o teste com 4 jogos e galera, eu tive alguns problemas e eu já vou relatar para vocês o porquê, ok? primeiramente, a gente tem que entender que jogos online, você perde a conexão com o servidor se você sair do jogo ou se você ficar muito tempo inativo automaticamente você é chutado da sessão você é quicado da sessão, ok? então nesse caso, o Quick Resume não é útil não adianta você, ah, eu estou jogando aqui uma partida de Fortnite mas eu preciso ir ali na padaria vou desligar o videogame rapidão quando eu voltar, eu vou continuar a partida de onde eu estava não, não vai porque o seu personagem vai ficar parado ou ele vai ser morto por algum player ou você simplesmente, caso não seja morto vai ser desconectado porque ficou muito tempo sem usufruir aí da partida em si, ok? então, jogos online, esquece, ok? outra coisa que tem um problema sério ao alternar de jogo para jogo você tem um problema que é comum acontecer e comigo já aconteceu logo de primeira quando eu fui gravar para mostrar para vocês eu já tinha testado antes mas eu quis ter certeza se eles atualizaram, se eles resolveram esse problema e fiz então essa gravação para a gente testar e aconteceu o seguinte em determinado momento o jogo do Sonic que eu estava jogando simplesmente saiu simplesmente não funcionou o Quick Resume estava no meio da partida e não funcionou isso aconteceu apenas uma vez aí no caso do Sonic mas aconteceu vocês já pararam para pensar se de repente você está numa fase final com o boss você salvou, sei lá 10 horas atrás e de repente você utiliza aí o Quick Resume se garante no Quick Resume sempre funcionou numa boa mas de repente você até esqueceu de salvar e aí você simplesmente troca de jogo e quando você vai voltar para aquele jogo que você estava jogando ele faz o que aconteceu com o Sonic, por exemplo é algo realmente que vai te prejudicar portanto a dica desse vídeo é não se garanta 100% com o Quick Resume Quick Resume não é eficiente em jogos online e não é eficiente 100% na troca de jogos ok? um jogo ou outro pode não funcionar perfeitamente o Quick Resume na minha visão na minha opinião é ótimo para você desligar o videogame e continuar no dia seguinte um jogo offline certo? mas jogos online e troca de jogos cuidado faça com moderação para evitar problemas e não perder aí o seu save beleza? eu fiz um teste aí também como vocês estão vendo com o jogo Portal Knights e como eu estava em partida online com o jogo Portal Knights mesmo jogando sozinho vocês vão observar que eu simplesmente fui desconectado do Quick Resume por quê? porque como eu acabei de explicar para vocês em partidas online seja coop ou seja multiplayer o Quick Resume não funciona tão bem assim e olha que eu não fiquei muito tempo fora não fiquei muito tempo ausente mas ao entrar no Quick Resume eu fui desconectado do servidor do jogo porque o jogo considerou que eu tinha fechado ele uma outra coisa importante que vocês devem estar se perguntando aliados é possível que todos os jogos tenham o Quick Resume? não a própria Microsoft disse que alguns jogos dos mais jogados é que receberam essa feature nem todo jogo tem Quick Resume e uma coisa importante de vocês saberem é que existe uma aba se você apertar aquele botãozinho do meio aquele X aquele botão do X vai ter ali uma aba do Quick Resume que são os jogos que estão abertos com vocês eu deixei 4 jogos abertos aí em Quick Resume se você abrir 4, 5, 6 e eles forem compatíveis com o Quick Resume eles vão entrar nessa aba automaticamente até que você desative o Quick Resume aliados agora que você falou em desativar o Quick Resume como que eu faço isso? é muito simples basta você fechar o jogo não esqueça faça um save dentro do jogo salve o seu progresso e depois basta apertar a bolinha do meio ali né do X do seu controle e apertar Start e clicar em encerrar fazendo isso você desativa a possibilidade do jogo ainda estar aberto em Quick Resume beleza? galera eu lamento bastante que essa feature ainda não esteja perfeita eu acompanho o Xbox Series S desde o seu lançamento e tenho testado o Quick Resume desde então e eu estava esperando que eles consertassem e deixassem 100% infelizmente não é o caso até o momento da gravação desse vídeo o legal é você ter sim a garantia de que o Quick Resume funcione pra que você não se preocupe em salvar de repente tem jogos que o salvamento é demorado pra você encontrar um lugar pra salvar né existem jogos que você realmente não tem muito acesso a save então seria legal o Quick Resume te garantir e não te garante 100% portanto mais uma vez eu devo avisá-los cuidado ao administrar aí o Quick Resume no seu Xbox Series S e no seu Xbox Series X se garantir nessa feature pode trazer um prejuízo de não ter o seu progresso garantido porque você não salvou o jogo então tome cuidado basicamente é isso galera agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até o final quero pedir a você que está me ouvindo ainda que se inscreva no canal ative o sininho e não esqueça de deixar o seu comentário e o seu like no vídeo pra fortalecer o engajamento e você receber melhor os próximos vídeos aqui do canal eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês valeu e falou tchau 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 tchau